O que é o conceito? E por que a filosofia dá tanta importância para os conceitos? Se você quer saber mais, fica aqui comigo no vídeo que eu vou te explicar o papel dos conceitos na filosofia. Boas-vindas ao canal Elogio da Filosofia. Eu sou Bruno Henrique, é muito bom estar aqui contigo novamente no canal. Se você gosta de filosofia e reflexões, você está no lugar certo. Aproveita e faça um convite para você já se inscrever no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se a gente for olhar para uma definição de dicionário, uma definição escolar, em geral, o conceito é todo o processo que torne possível a descrição, classificação, organização dos conhecimentos, ou seja, daquilo que é cognoscível, da nossa cognição, ou seja, os nossos saberes e conhecimentos. Só que mais do que isso, ter um conceito é ter uma definição de algo. O conceito, ele é extrair qual é a essência de algo. Por quê? A essência é o ser de alguma coisa. Esse termo pode parecer estranho à primeira vista. Mas quando eu falo eu sou, eu estou falando que é a minha essência, do que, o que me constitui. A minha essência é algo, então esse é o meu ser. Falar em essência é falar do ser de alguma coisa. E a definição precisa, então, dar esse ser, precisa descrever esse ser, precisa explicar coerentemente o que é que constitui algo. Então fica claro que o conceito é a definição de algo, ou o ato de definir. E por que a filosofia trabalha tanto com os conceitos? Porque é por meio dos conceitos e da definição das coisas que a gente pode entender o que algo é. Porque eu posso entender por uma palavra, algo diferente de outra pessoa. Por isso que é uma discussão conceitual. Porque, por exemplo, se para uma pessoa justiça significa que cada qual tem o seu lugar na sociedade, e para outra pessoa justiça significaria equilíbrio das condições para que todos tenham acesso, são dois conceitos contraditórios, que se chocam, inclusive. E, portanto, uma discussão conceitual é um trabalho filosófico, é um trabalho reflexivo, para que a gente defina coerentemente algo, buscando evitar contradições, onde diz uma coisa em um momento e diz o contrário em outra. É por isso que a filosofia faz um trabalho conceitual. O conceito e a discussão conceitual é um instrumento que a filosofia usa o tempo todo para entender o que as coisas verdadeiramente são. E como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio da linguagem. A linguagem, esse oceano muito complexo que nós temos e nós desenvolvemos constantemente, que, para os gregos antigos, a relação entre a linguagem e as coisas era colada, ao passo que, a partir da Idade Moderna, começa a se problematizar como que a linguagem não é tão colada assim com a realidade, com o mundo das coisas, e por isso a gente precisa refletir sobre a nossa linguagem e o que a nossa linguagem pode expressar corretamente ou incorretamente as coisas. Ou seja, quando a gente ouve um mero negacionismo, um delírio, algo que não faz sentido, isso não faz sentido do ponto de vista objetivo, do ponto de vista das coisas, mas para muitas pessoas fazem sentido. Então, o que isso quer dizer? Essa linguagem, ela cria um universo funcional, funciona para determinadas pessoas, só que está descolada da realidade. E isso mostra um certo distanciamento entre linguagem e coisas que precisa ser enfrentado numa reflexão filosófica. E antes de entrar nas quatro funções do conceito, eu quero pedir para você deixar o like, porque a gente está começando essa série, conceitos filosóficos. Então, se você gosta, deixa o seu like aqui, que vão vir novos vídeos falando sobre conceitos para você. A primeira função, ela é descritiva, ou seja, tem o papel de descrever as coisas, descrever as nossas impressões, as nossas observações, os dados da experiência. Então, eu descrevo elas. Isso é uma primeira função do conceito. E essa função, ela é tão evidente, que muitas vezes ela não é mencionada, por ser óbvia. Mas é importante reconhecer que, por mais que seja óbvia, nós descrevemos as coisas. Só que aí entra na segunda função do conceito, que é a classificativa. Ou seja, eu preciso classificar. Por quê? O que eu descrevo, por exemplo, pela observação, ela tem qual alinhamento, qual sequência? A sequência da ordem que eu vi as coisas. Só que a ordem que eu vi as coisas não é a ordem que define o que elas são. Se eu saio de casa, por exemplo, eu me deparo com uma árvore, um asfalto, um carro, essa é a ordem que eu vi as coisas. Só que a ordem que eu vejo as coisas não é a ordem que elas são produzidas. A árvore depende de todo um ecossistema, o asfalto, o próprio carro para ser produzido. Eles têm processos diferentes, outras ordens de produção, por exemplo. Então é por isso que entra aí a classificação. Ou seja, eu tenho os dados da experiência, mas eu passo a classificá-los, organizá-los de certo modo. E a gente entra na terceira função, que é a função organizativa. Porque organizativa não é apenas no sentido de reunir, mas perceber uma relação de causalidade, de causa e efeito, de que uma coisa produz outra. Então, a partir disso, o conceito vai procurar entender, inclusive hierarquicamente, certas noções. Como assim hierarquicamente? Um é mais importante que outro? Não necessariamente, mas a ideia de que, para nós termos o ser humano, é preciso do conceito de corpo e o conceito de mente, porque nós somos corpo e mente. E o conceito de corpo precisa de diversos outros conceitos, como células, enfim, e a mente, ideias, pensamentos, reflexão. E para isso, parte-se de algumas ideias para compor outras. Então, é esse o sentido de hierarquia num processo de organização, ou a função organizativa do conceito, que um conceito está remetido aos outros numa relação de causa e efeito. E a quarta função, que inclusive é muito usada pelas ciências, é a noção de previsibilidade. Se nós entendemos um conceito, nós formamos um conceito adequado sobre o que algo é, nós temos previsibilidade. Que quando nós temos um conceito de homem, de cadeira, de mundo, de estado, nós já identificamos certas ideias, ou seja, essa previsibilidade, do que algo é. Então, a previsibilidade é a quarta função do conceito. Por quê? Quando temos uma definição, já temos associado ideias do que algo é, do que algo significa. E às vezes, esses conceitos, eles estão equivocados. E aí, essa previsibilidade se choca com a realidade, o que mostra que a definição ou o conceito não era tão bom assim. E é preciso reconceituar, redefinir, buscar um conceito ou uma melhor definição, mais coerente e mais sólida. E aí, ficou claro o que são os conceitos? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com amigos para que esse vídeo chegue em mais pessoas. Vejo vocês no meu próximo vídeo, pessoal. Enquanto isso, eu vou deixar essas opções para você continuar maratonando o canal Elogio da Filosofia. E aí Legenda Adriana Zanotto